A quantidade de falcatruas que as nossas feridas oferecem para a gente, uma parte delas inconsciente, uma grande parte inconsciente, e outra parte que de alguma forma criou essas falcatruas, mas não se apercebe que elas estão trabalhando contra você ou contra nós, nós somos muito inteligentes, nós somos pessoas extremamente criativas, e através dessa criatividade nós inventamos muitas historinhas, e essas historinhas, ou essas coisas que o tista estava citando algumas que são originárias do parto e das condições do parto, elas vão se somando umas às outras, inclusive nesse capítulo, eu cheguei a falar também na minha fala anterior, aqueles estágios embora sejam, como o tista deixou bem claro, a gente não pode estereotipar aqueles processos, mas aqueles estágios são absolutamente sequenciais, ou seja, a falha que eu tive no anterior impede o meu crescimento no próximo, e portanto é como se dissesse, alguma energia minha ficou presa lá atrás. Então, o que acontece nas feridas infantis, genericamente falando, são dificuldades que nós percebemos na vida adulta, que parecem que nós não temos poder de modificá-las, ou então que parece que as outras pessoas não nos compreendem, ou parece que as outras pessoas estão contra mim, ou então parece que a única forma de eu obter algum sucesso na vida, ou alguma felicidade na vida, é abusando das outras pessoas, ou pelo menos passando por cima delas. Então, tudo isso vai sendo somado, e a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa, o poder de criar, que tem uma palestra do Petro para isso, mas eu infelizmente não sei o nome de cabeça, o poder infinito de criar faz com que nós ampliemos as nossas reais capacidades, que nós podemos criar coisas extremamente positivas, que podem ser benéficas não só para mim, mas também para o mundo todo que está à minha volta, mas também em nome dessa mesma inteligência, nós podemos criar os nossos infernos, e criar infernos das pessoas que estão à nossa volta por nos amarem. Então, essas feridas infantis, embora eu não sei se é o caso, mas elas têm vários nomes. Eu diria que elas têm infinitos nomes, porque como se de alguma maneira, cada um de nós, com a nossa individualidade, com o que nós recebemos e não tivemos a oportunidade de entender corretamente, nós vamos acabar atuando no mundo de uma maneira peculiar, minha, que só eu sei decodificar. É claro que eu posso pedir ajuda no mundo, mas eu sou a pessoa certa para decodificar o processo. Como eu às vezes falo brincando, não existem bons terapeutas, existem bons clientes. Ou seja, o cliente, o trabalho do cliente é investigar. O trabalho do cliente é levantar a hipótese, dizendo, e se? E se o que me incomoda hoje tem alguma relação com algo que eu aprendi, e eu vou botar um um aprendi, entre aspas, porque na verdade foi um péssimo aprendizado, que me causa essa dificuldade na vida. Essa é uma hipótese bastante simples. E ela é hipótese porque, enquanto eu não tiver tido as provas disso, ou as percepções mais aprofundadas disso, eu vou continuar achando que não, não é nada disso, isso, como muitos clientes que começam terapia, e às vezes alguns até vão embora, dizem claramente, não, não é nada disso, não, não, nossa, minha mãe, meu pai, nossa, foram pessoas maravilhosas. E foram mesmo, e foram mesmo. Pessoas maravilhosas que, de alguma forma, talvez tenham deixado para essas crianças uma culpa tão grande que elas não têm o poder ou a capacidade de reconhecer alguns pequenos erros daquelas criaturas maravilhosas que, de alguma forma, colocaram situações tão impositivas para aquela criança, que a criança não consegue ter força interna, estofo interno, para falar sobre os erros que, provavelmente, ela sofreu. E, portanto, é como se dissesse, se eu esquecer os erros, tudo vai bem. Só que, se eu esquecer os erros, tudo não vai continuar bem, não. E isso eu posso dizer de cadeira, porque eu fui uma dessas pessoas que dissesse, lá vou eu para o mundo e vai dar tudo bem, porque eu já estou cansado de fazer besteira. Então, lá vou eu para o mundo agora e vou ser feliz, longe dessa casa, longe desse estado, longe dessas pessoas, longe dessas criaturas que, muito gratamente, agradeço profundamente elas terem me conseguido dar condições mínimas para eu poder fugir delas. E isso tudo simplesmente me levou a nada, porque o trabalho que eu tinha que fazer na época não foi feito. Então, essa é a minha dica para você. Não adianta mencionar nomes de feridas. Adianta mencionar condições de conexão que façam com que essas feridas brotem na minha consciência. O que eu quero dizer é que não precisa se apavorar, porque existe uma inteligência maior que nos orienta a fazer coisas que nem nós acreditamos que éramos capazes de fazer. Então, basta se jogar na piscina para aprender a nadar. Agora, se eu não me jogar na piscina, provavelmente eu vou ter medo de tomar banho. Obrigado.